Não deixa de não ser interessante, mas o Friamundo a deixar-se desequilibrar, me parece, de uma forma... E marca! O Friamundo faz o 3 a 2 mesmo a jogar com 9, um golo que, diria, é até algo caricato pela forma como acontece no lançamento de liga lateral e são tantas as facilidades que, diria, quase foi obrigado a marcar, junto com o médio, Robson, a fazer o 3 a 2. É corretíssimo, foi Robson a marcar todo o dormir na equipa do Oliné, certamente a pensar que está feito o trabalho, jogar contra 9, a vencer por 3 a 1, mas o Friamundo a mostrar alma, está vivo ainda neste jogo. Joga com 9, mas reduz mesmo assim, 3 a 2.